Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Paz É Que Não Paga Gente, a dica de hoje é muito top E a dica de hoje é pra você economizar E pra você ganhar sua renda extra, ok? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Nossas redes sociais, gente, tá sempre na descrição Canal no nosso Instagram, nosso IG Facebook, né? E se inscreve no nosso canal e dá essa força aqui A gente faz isso com muito carinho, tá? Essas fotos que vocês vão ver aqui, ó Foi minha esposa que fez um trabalho em cima de uma massa acrílica Top, gente, isso aqui Eu falei, eu quero esse vídeo pra mim De tão bonito que tá, tá? Então essa foto aqui, entra no canal dela É Elas no Aqui Se Faz, tá? Ela tá ensinando tudo pra vocês também de graça E ela tá com uma linguagem muito legal Principalmente pras mulheres que tem um pouquinho de dificuldade Quando a gente fala sobre algum tipo de materiais Porque não é o nicho, geralmente, né? Das mulheres Mas, graças a Deus, as mulheres estão avançando a cada dia Muitas mulheres ganhando sua renda extra Trabalhando com o efeito madeira Gesso, efeito de parede Então eu quero parabenizar a todas as mulheres do Brasil Que tem acreditado na proposta do canal Dizer pra você Que nada nos difere, né? Além da força que o homem tem, né? Essa que é a força física Mas a mulher tem aqui, ó A força criativa A força de lidar com os efeitos madeira Isso eu falo com muito orgulho E eu tenho muito carinho pelas mulheres Porque quando elas pegam pra fazer alguma coisa É surreal Então não é lá, mete a mão, meu irmão Não dá pra ninguém, tá? Então parabéns, vocês mulheres E continuem assim O canal é Elas na que se faz e vai lá Ó Esse aqui é um efeito madeira Um margamassa que nós passamos na parede direto no tijolo, tá? Carimbo da artesanal rolo Já vamos iniciar dia 30 agora o curso Pra quem adquire o carimbo, tá? Isso não é venda casada, não Isso aqui é o seguinte É um suporte que a gente dá Pra todos os nossos compradores do carimbo Pra saber manusear da maneira correta Então adquiriu Já pede o Edson pra te adicionar no grupo 10 Que a gente vai lançar dia 30, ok? Olha que top Flávio que cor bonita, gente Isso aqui é o Carvalho Só deu uma demão Vou dar a segunda agora, ó Pra você que vai fazer na área externa Preste atenção, ó É isso aqui Verniz triplo solar E por que Maza? Primeiro porque é minha parceira E segundo porque é um preço ótimo E realmente é de qualidade Tudo que tem aqui em casa nós fizemos com verniz da Maza E é muito legal E o top deles é isso aqui também, ó Que de repente vocês não conhecem Que são os tingidores de Mococa Tá vendo? Que tem diversas cores Tem Nogueira Olha que a minha esposa usou ali, né? Foi o Marfim Ela usou também o Cerejeira Galera Só coisa bonita, tá? Então lá Eu acho que são mais de 10 cores Eu acho muito legal você fazer Essa composição Você compra um incolor E você vai tingir Melhor que você comprar de uma cor só Às vezes o seu cliente Ou você quer fazer de outra cor Então vale a pena Você trabalhar com tingidores, ok? Você vai dosando a cor Então eu vou te mostrar o seguinte Aqui, ó Nós temos aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Esse pedestal quebrou, gente Nós temos aqui embaixo Uma camada de argamassa seca Nós usamos geralmente na Geralmente não, né? Nós usamos na área externa a C3 Mas se você quiser usar uma C2 Coloque aí, né? Pra cada 10 quilos Coloque duas colheres de cimento, ok? Ó Passei a massa, né? Passei o rolo São diversos modelos Então você escolhe Tem com três nó Tem, né? O madeira de carvalho Tem muito Madeira de demolição Isso aqui É algo surreal Que vem pra gente Porque dá a possibilidade De você ter um efeito madeira realista Conforme essas fotos Que eu vou colocar aqui, tá? Onde somente o rolo traz Flávio, mas você faz com vassoura Você faz riscado A gente faz tudo isso Mas hoje eu só trabalho com carimbo E não é só porque o Ed Você é meu parceiro, não Porque realmente A realidade é incrível Quem vem aqui em casa Vê o meu deck de madeira Aqui da piscina É muito diferente Do que você passar vassoura, tá? E cabe ressaltar também Que esse tipo Se você fizer o trabalho correto Não acumula sujeira E isso aí Eu sei que vai ajudar muita gente Vamos lá Essa aqui Eu vou passar o fundo, tá? O fundo o que que é? É uma tinta acrílica, tá? Ele tá pigmentado Com pigmento Aqui eu uso pra 500ml Eu uso duas tampinhas de marrom E uma de ocre, ok? Então pra cada 500ml Duas tampinhas de marrom E uma de ocre, tá? Vou passar aqui pra que você veja Só pra gente fazer um trabalho diferenciado, tá? A gente vai fazer com fundo E em cima não tem fundo, ok? Ok? Não precisa fazer o fundo Se você quiser trabalhar somente com verniz, tá? Eu só tô te dando uma opção Tá observando que eu tô botando água E tô mexendo porque É um fundo mesmo É só camadinha Se você fizer até com pigmento Só com pigmento funciona, tá? Pigmento sem tinta, gente, tá? Funciona, tá? Bota pigmento, bota água e mistura Pra você ver como que é muito fácil, tá? Mas a gente tem que trazer pra vocês Coisas novas e legais, tá? E agora? Você pode usar Betume da Judéia Você pode usar o Avelchine Eu uso isso aqui Agora eu faço sombreado Eu não gosto de bola preta Tem gente que faz a efeito de madeira E faz a opção de bola preta Sinceramente Não fica muito legal, tá? Se for botar Bota pouca, tá? Ó Vamos fazer aqui umas mesclagens O que você faz agora? Você vai pegar o pincel Vai molhar Vai tirar Tá vendo? O peso, tá? Vai tirar aquela parte muito... Ó Só pra dar uma espalhadinha, tá? Top, galera E agora? Esperar a secagem, tá? Então pra você fazer esse trabalho aqui E passar o verniz Tem que esperar a secagem No mínimo 24 horas Por que, Flávio? Senão futuramente Pode ocorrer o que? O deslocamento aí Do verniz, tá? Pode estourar Então vamos lá Vamos pra cima Estou mostrando tudo pra vocês, hein? Não tem como errar O que que eu vou fazer agora? Já dei a primeira camada de verniz carvalho Tá? Já absorveu Já tá lindo Você vê que tá lindo, né? Mas agora a gente vai dar mais um pouquinho de... Vamos dar a segunda demão Tá? O que que eu faço? Pra 500ml Eu uso Três tampinhas de É... Tingidor carvalho Mococa, ok? Então Pra 500ml Do verniz incolor Tripsolar Da masa Eu uso Três tampinhas Do carvalho, tá bom? Aqui, ó Vou dar a segunda demão Acabou Só com dois demãos Já resolveu Pra quem não viu esse vídeo Tá na descrição Essa aqui é a parede com tijola Fiz direto no tijolo Só pra sergar a massa, tá bom? Pra vocês verem como que é fácil Eu sou apaixonado por isso, gente Sou apaixonado por isso Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra você ver Gente, eu sou apaixonado por isso Ó Meu pai, como que é bonito Top, né? Deixa eu fazer o lado de cá Daqui a pouco eu volto Gente Olha que maravilhoso Top, né? Duas camadas de verniz pigmentado Show de bola, tá? Vou esperar secar aqui embaixo Pra dar agora, né? Uma camada por cima desse aqui A gente vai usar outra cor Vamos usar outra corzinha, né? Vamos usar um IP ou então um mógnio Só pra você ter noção de diferença, tá? Então agora a gente vai pra baixo aqui, tá? Tamo junto Galera Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Aí Galera Vamos lá pra gente acabar Flávia agora Então vamos lá Aquele ali Eu só fiz A aplicação direto do verniz Lembrando pra vocês Pode ser a cor que você quiser, gente Ali você pode dar embuia Mógnio Carvalho IP Não importa Tô só te mostrando Que dá pra fazer direto Aqui eu passei o fundo, né? Tinta acrílica pigmentada Com pigmentos em xadrez Esse daí, tá? E vou passar por cima aqui um verniz Né? Mais clarinho Pigmentado Com um pouquinho de mógnio, tá? Então mesmo processo Eu sempre diluo um pouquinho, né? De 10 a 20% de água raiz Né? Na primeira camada, né? Pra Ficar bem fininho Pra espalhar bem, tá? Então aqui também não tem história Aqui, ó Passei a tinta pigmentada marrom 500ml de tinta branca Com duas tampinhas de marrom no adioque Show, né? Fiz algumas sujeirinhas Só pra dar, né? Um efeitozinho Não gosto de fazer muito não, tá? E agora a gente vem com o verniz aqui pigmentado, tá? Essa cor aqui é mógnio, tá? E agora a gente vem com o verniz aqui E agora a gente vem com o verniz aqui Esperar aqui agora, né? Vou passar desse lado aqui E esperar secar pelo menos de 2 a 3 horas, tá? Essa é a primeira de mão Pra gente dar a segunda pra finalizar, ok? Galerinha, vamos lá então pra segunda de mão Ó Tá vendo aqui? Já secou Ela dá essa mesmo, né? Ela perde um pouco o brilho Eu não gosto de maneira com brilho Por isso também a gente tem a função da água raiz aí Se você quiser com brilho, né? Deixe mais grossa, tá? E pá Bonita, tá vendo? Realidade total da madeira, tá? Então agora a gente vai fazer aqui a segunda de mão Sempre passe duas de mão de verniz, gente, tá? A proteção correta seria duas de mão, tá bom? Eu já fiz muito com uma de mão Dá certo também Mas o ideal seria duas de mão, tá? Aí, ó A esposa trouxe um café É isso que eu falo, cara É companheirismo Isso aqui é um cuidando do outro Aqui não tem fake nisso não, né, meu amor? Nunca Aqui é de verdade, meu amor Isso aqui que você tem que tratar sua mulher, ó Com muito carinho, respeito, né? Dedicação Aqui um vive pelo outro Então Te convido a fazer isso pela tua família Você vai ver como que é, ó Ó Cafézinho da Vitória Ela fez um efeito ali, galera Ela não quer me dar o efeito dela, não Gente, ela fez um efeito lindo ali, tá? Veja no canal dela Elas no que se faz Você vai ver com massa acrílica, tá? Gente, top Deu pra observar o preto A sutileza que ficou Não é aquelas bolas Tô dando um conselho de amigo pra vocês Eu sou profissional, não A gente já tá um tempo em nisso aí Mas não faz aquelas bolotas, não Né? Uma bola aqui Uma bola aqui Não Fica feio Tô te falando de boa mesmo, tá? Conselho de amigo, tá? Então eu vou esperar secar Espero que vocês gostem E Mais uma vez Dizendo pra vocês Tá? Você consegue fazer É algo Aqui em Maricá Não tem ninguém que faça isso Pra você ter noção Como que As pessoas precisam saber Que existe isso Aqui a gente fez direto Num tijolo, galera Então Contra as pessoas humildes Que não tem condição de pagar De repente o pedreiro Vai lá e você fala Ó Dá pra fazer Margar massa direto Pô Vai economizar mais Né? Você faz um trabalho bonito É isso aí, tá? Que o Senhor te abençoe Que se faz aqui Não paga Curso Carimbo 10 Começa dia 30 Nunca se esqueça Isso aqui É algo que eu posso falar Que qualquer criança Até de 10 anos Dá pra fazer Tamo junto Que o Senhor te abençoe Valeu, gente Um abraço Que o Senhor te abençoe 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 Que o Senhor te abençoe